Se inscreva no canal Dinho Universo, deixa o like e compartilhe. Se inscreva no canal Dinho Universo, deixa o like e compartilhe. Se inscreva no canal Dinho Universo, deixa o like e compartilhe. Se inscreva no canal Dinho Universo, deixa o like e compartilhe. Se inscreva no canal Dinho Universo, deixa o like e compartilhe. Se inscreva no canal Dinho Universo, deixa o like e compartilhe. Se inscreva no canal Dinho Universo, deixa o like e compartilhe. Se inscreva no canal Dinho Universo, deixa o like e compartilhe. Se inscreva no canal Dinho Universo, deixa o like e compartilhe. Se inscreva no canal Dinho Universo, deixa o like e compartilhe. Se inscreva no canal Dinho Universo, deixa o like e compartilhe. Aí o cabo liga pra tu, né? É. Tira de novo, mó uma vez, mó uma vez. Porque eu acho que foi sorte isso. Eu não disse que foi sorte? Tem que dizer certo, né? Treinamento, né, galera? Aí como é o nome desse touro? Azulão. Azulão. Mas pra azulão só falta falar, né? Aí o valor dele mesmo. Tô vendo não, tem que falar a verdade? Aqui eu só vendo esse carro que fizeram 10 mil. 10 mil, né? Porque um touro que bota assim, tem cara que não solta não, né? Pode entregar todo mundo. Tá com a carroça que tiver, que ela é do seu armazém de ela. E é, né? Faz tudo no mundo. Pasta. Por que tu não ensina de tirar carroça? Só não ensina de tirar, gente. Só que ele só faz botar. Mas é muita coisa, viu? É. Pô, só enganchar a ponta. Azulão. Azulão, vai. Ah, gente, eu tenho um bocado de galo aqui. Que eu tô... Isso já é outro vídeo, sabe, Galego? Pra não ficar grande, sabe? Sim. Aí isso aqui... Aí eu tô vendo aqui o Rosi e o pessoal. Vou dar só uma amostradinha na saca por cima. E diga que eu tô telefando uma vez. É 9368 5690. E arrancando meus dedos naquela pedra ali agora. É o rio. Falar com o Galego. É. De sossego. Aqui é sossego, gente. Galego de Manaus e Alves. De Manaus e Alves, né? É. Isso aí. Pode soltar o bicho lá e deixa eu mostrar a mão as águas por cima. Aquele cavalo, daí é quanto? Aquele cavalo. Eu tô pedindo 15 mil nele. Mas é cavalo de raça é? É quatro de milha, puro. Esse cachorro não morre não, Galego? Só o momento na mão. Você pega ele pra cá, pra tu ver? Olha o próprio cachorro. Tá bom. Ele está com uma peladura, é? Não, foi mexendo no cachorro, o cachorro modeu ele. O pilminho dizia que o tubo está na carroça. O tubo está na carroça, é resenha, ele tem resiste, é novinho né? É novinho, está no ponto de amansar ele. Dá uma rodadinha dele, galera. Tem que ser mais para longe, porque tem muito grau aqui, é para ver direitinho, vamos para ali. Onde está para o redireito, roda agora, que vem de tudo. Pronto, aí o valor dele? 15 mil. 15 mil reais. É. E se eu telefone uma vez? 93-68-5690. Isso aí. Vou dar só uma mochadinha nos bezerros, eu acabo ligando para tu, né? E tu negocia com ele. Mas tu arreita o preço, né? Arreita na hora. Não cai uns 90%, né? Não, 90% não cai, é mais 90%. Calma que é isso, né? Eu vou ali mostrar os bezerros. Que arrumado. Olha o carro. Aí, gente, ele está vendendo aqui essa bezerrada, né? Olha aqui, ó. Se inscreva no canal de Universo, deixa o like e compartilhe. Olha aqui. Prazer, eu vou ali. A CIDADE NO BRASIL